Salve, salve, estamos ao vivo, aqui no Mixer, para mais uma transmissão aí do Call of Duty Modern UF, mandar um salve aí para todo mundo do canal, vou fazer mais um vídeo aí, mais uma live, se vocês quiserem, peço para se inscrever aqui no Mixer, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e eu vou jogar aqui, aproveitar esse final de semana, que é o final da Season 3, né, terceira temporada do Modern UF, e já estamos no final, acho que vai a quarta temporada, terça ou quarta-feira, e estou aproveitando o Double XP, né, tem dois dias e 17 horas aí, Já estou no nível 155 aqui, 950 Cod Points, o passe de batalha eu tenho que chegar, o meu objetivo de início é pegar esses 100 Cod Points, para poder garantir o passe, o próximo passe, para poder não gastar mais nada, e vamos lá, né, está perto o meu objetivo, aqui, agora, vou desligar, vou desligar, vou desligar, pô, faltá, só, deixar o meu nível e dois aqui do passe, já aqui demora, né, mais, vou variar, vou jogar algumas partidas em Shipment, né, que é, aquele mapa minúsculo, que a gente já conhece, então, vamos lá, vamos jogar um pouco em Shipment, talvez, 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 por parte mais, mais carona, O que é isso? Eu penso em fazer lives no Tweet, só que no Tweet quando eu vou upar pro YouTube fica horrível, né, a qualidade, se ele tem uma latência melhor, e por isso eu não transmito no Tweet, né, apesar de no Tweet ter mais gente, né, mas eu vou pensar, vou ver como é que eu faço lá. Eu vou tipar pro YouTube pra deixar lá, né, porque no YouTube eu tenho um engajamento maior, ok, vamos jogar de... Granada! Ameada de briga se dá a roda, arma pegando fogo. Perde. Provamos o controle. Cara, perda. Caralho! Ah! A gente toma o controle. Tá pequeno, você joga muitas partilhas. Você perdeu a liderança soldado Justiça, apenas 3 de 3 Não se anda, You, 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 You... Só 3 de 3 Não 1. 2. Queriam ficar perto nessa bane, mas sei ao certo E aí 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 Ataque de dispersão 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 A gente está com a zona de conflito. Atacante 3-2 a posto. Preparo. Inimigo capturou a zona de fogo. A gente está com a zona de conflito segura. Inimigo capturou a zona de fogo. Toda a zona de fogo. Copiado. Inimigo capturou os seis. Tomamos a zona de fogo. Toda a zona de fogo. Se preparem para a partida. E aí E aí E aí E aí Aqui é atacante, estamos 10,000 Boa caçada pessoal Aqui é atacante 3, alto em classe Zona de conflito contestada Inimigo da zona de conflito Localização protegida Pronto para decolar Preparem para a faixa Zona de conflito perdida A gente está com a zona de conflito Aviso, Banty sem combustível Banty entrando na A.O. Próxima zona de conflito Banty, tomamos a zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito Localização protegida Inimigo capturou a zona de conflito Aviso, Banty sem combustível Ataque aéreo de precisão inimigo Localização protegida Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. Temos um Vant a fósforo. Vamos ao lado do momento. Inimigo capturou a zona de conflito. Localização protegida. Vant entrando na A.O. Inimigo de frente, né? Vamos ao lado do momento. Temos um Vant a fósforo. Zona de deflito contestada. A gente está com a zona de conflito. Vant entrando na A.O. Zona de deflito contestada. Zona de conflito perdida. Alvo derrubado. A gente está com a zona de conflito. Localização protegida. Zona de deflito contestada. Zona de deflito contestada. Zona de deflito contestada. Zona de deflito contestada. Localização protegida. Temos um Vant a fósforo. Aguarde antes de seguir. Radar pessoal inimigo dos A.O. Ataca é disponível. Ao seu sinal. Inimigo está com a zona de conflito. Vamos para a próxima. Aqui é a Zona de deflito. Aldo de claro. A gente está com a zona de conflito. Ataca é por cima. Avisia! R deserved. E aí 10 segundos, preparem para a partida. Inibido, peço, peço, peço. Estou atirando o fim! Inibido, peço, peço, peço. Para a próxima. Localização, proteção. Ah, que cagado. Aplante à porta. Pronto para recolar. Aplante à porta. Inibido, peço, peço. Aplante à zona de conflito. Localização. Inibido, peço. Aplante à porta. Aplante à porta. Aplante à porta. Aplante à porta. People of guardate. Aplante à porta. Aplante à porta. Coloque a aposta. Inimigo no container de carga. Inimigo no banque a volta. Pronto. Ataque é a decisão disponível. Aviso. Ataque é a... Inimigo capturou a zona de combustível. Aviso. Banque sem combustível. Zona de combustível conversável. Zona de combustível pura. Legal. Zona de combustível. Vem bem. A MP7 é a pelona. Não tem mais nem o que upar mais... Mais um... Passe mesmo. O WXP também é pra arma. O WXP também é pra arma. Vira os inimigos. Vira os inimigos. Vai. Não sei o que. Pessoal dou a Ruella também, né? Pra adorar armas é bom aqui, né? Não sei o que. A gente tomou o controle. 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 o controle. 1 3 0, alto e claro. Ah! Bande e claro que tem combustível. Retornando. É esse! Ah! 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 Estamos ao meio caminho daí, comendo em. Ah! 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 A caia é no meio de fora, não! Bande o inimigo acima! Estamos perdendo o terreiro, me compreende! A gente tomou o endereço! Ataque aéreo de precisão aliado chegando! Estejam avisados! Ataque aéreo de precisão aliado chegando! Estejam avisados! O inimigo acima! Os inimigos! Ataque aéreo de precisão aliado! O inimigo acima! O que é isso? Pura um, velho. Caralho. Nossa, eu tenho que jogar algumas partilhas, velho, pra poder... ...mais... 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 ...pumpar... ...pumpar pelo menos um nível de paz. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meu Deus, é que eu fudei, mano? Eu não quero isso, mano. Eu não quero isso, mano. Ele não vai ficar sozinha, mano. Eu não quero isso, mano. Eu não quero isso, mano. O comando é nosso, manter pressão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excelente. Tchau, tchau. 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 Atleta Superstar Eu acho que a gente poderia ir pra vocês Capturem e defendam cada QG quando ficarem online Primeiro QG identificado, assegurem ele QG disponível, vamo lá Inimigo do QG, voltem pra lá Pra mirar QG, sob ataque A gente tá no QG, aguardem O QG é nosso Tem um reforço disponível O QG é nosso O QG é nosso Passamos a frente Tem um reforço disponível Por favor Ah, caramba O QG é nosso O QG é nosso O QG é nosso Amor A espirinha A espirinha O QG é nosso Ação identificada Já era Nossa, espera aqui Bota Inimigo perto do centro Bante inimigo acima Cuidado amigo Susta mano, louco Inimigo perto da empilhadeira QG ativo Inimigo do QG, voltem pra lá Que pariu Vamos empatar É uma posta A gente está perdendo o controle Desativando o QG Fiquem de ônibus abertos QG ativo A gente está desativando o QG QG seguro Certo Se preparem pra avançar Radar pessoal inimigo nos ares Está seguindo alguém Louvo QG estabelecido Temos um Vant a postos Vant aliado acima Começando barredura de radar Vai lá, vai lá, vai lá Vant, vant, vant Vant entrando na O Estão capturando o QG Vamos Inimigo do QG Voltem pra lá Estão capturando o QG Amigos Amigos, Vant tem combustível É SPV pra reabastecimento Tá Tá O QG Vant Para Tá Tá É de graça. Pacote de ajuda inimigo, a caminho. Vamos pro QG novo! Tão capturando o QG. Vamos! Inimigo do QG! Voltem pra... QG contestado! Fante inimigo acima! QG contestado! A gente tá tomando o QG! Arrega, arrega! QG contestado! Inimigo do QG! Temos um banho após! Solto pra decolar! Ataque aéreo de precisão inimigo! Tão capturando o QG! Vamos! QG contestado! Inimigo capturou o QG! Eita! No! Não! Inspire! Inimigo a caminho! Faz rápido! Aviso! Vante sem combustível! Aviso! Quinta de vozes... QG contestado! Fé! Localização protegida! Eu acho que tinha equipe que provavelmente estava... Esse cara andou muito bem... Ah, o 24 seca a merda, velho... A gente tá tomando o QG Pode ir, nice, claro O QG é nosso, nenhum reforço de mojito Não vem Vai Vante aliado acima, começando barredura de rabato Agora eu vou... Tô nem meia hora, velho Ah, vai te fuder Certo, preparem de avançar Parece que tá desanimado Vícil cruzador aliado acusado Tá vencido Esse cara tô jogando um monte de mata, velho o caminho ae o o o o o o o o o QG contestado. A gente está desativando o QG. Localização protegida. Vante inimigo acima. Certo. Se preparem para avançar. Ataque aéreo de precisão inimigo. Vão para o QG novo. Ataque de dispersão inimigo imitivo. O inimigo capturou o QG. Desiste. 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 Segura o fogo, não sou teu inimigo! O QG é disponível. Vamos lá. A gente está tomando o QG. QG contestado. Inimigo do QG. Voltem para... Um minuto. Inimigo capturou o QG. Quase concluído aqui. Se preparem. Vamos para o QG novo. Um vante inimigo. Mas que filha da puta, mano. Ah, vai se perder. Eu estou negativo de novo. Vamos lá. QG ativo. Vamos acertar. Não tem o QG. Voltem para lá. Não, é. Caralho. QG perdido. Levou uma surra hoje. Mas não se abata e levante a cabeça. Agradeço a todos que assistiram. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Capítulo 10. Tchau. Tchau. Obrigado.